Forçar esse stack wipe aqui Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha Julgando aqui com a Mongólia, tá? Essa guerra com o Eirat, ela acabou, tá? Vamos fazer só o Tratado de Paz Basicamente eu estou pedindo essas províncias, grana, war reparations E que ele não se importe mais Que ele tire o claim e o core dele que ele tem nessa província aqui Basicamente isso, estou pedindo isso aqui só para ganhar um pouco mais de prestígio Nosso prestígio está bem baixo e é isso, galera Vamos pedir isso aqui, perfeito Thank you, thank you, thank you Deixa eu pegar todos esses caras Inclusive vocês, deixa eu fazer isso Tem algum líder aqui que tenha manoeuvre Você, por exemplo Você vai pra cá Galera, que tal comprar o Europa Universalis 4 por apenas 1 dólar? E além disso as principais DLCs O link está na descrição, clica lá, dá uma olhada Que você vai poder comprar o jogo por apenas 1 dólar E ainda ajudar o canal Tá, você ajuda o canal, leva o jogo para casa E é isso Link na descrição, galera Você venha para cá Vocês venham para cá E vamos setar nossos inimigos aqui Porche, obviamente, não será O Eirat também E Solon também Claro que serão Eu preciso fazer core nesses caras Eu acho que eu vou tentar economizar um pouquinho Não, não vale a pena Não quero lidar com unrest, não Mesma coisa aqui Essa província aqui me faz pensar duas vezes Talvez eu queira lidar com unrest aqui Talvez eu queira Essa província aqui não Por favor As pessoas não valem a pena Ok Vamos baixar a manutenção Vou tentar não ficar negativo Tá Nosso force limit provavelmente subiu Subiu um pouquinho só E por enquanto isso tá ok E por enquanto nós não podemos construir nada Ok Temos alguma grana ali no banco Vamos usar ela na próxima guerra Uma coisa que a gente poderia fazer Era contratar algum advisor Missionar strength não ajuda Improver relations, trade efficiency, diplomacy, retention Não, eu não quero nada disso Eu tô com um monte De spy network construída nesse cara Não acho que seja necessário Vamos pro próximo cara agora Que vai ser você Você gostaria de ser nosso tributário Isso é interessante Mas eu acho que eu gostaria de ter suas terras Do que ter você como tributário Eu preciso pelo menos É não Eu vou Eu vou precisar de algumas terras de vocês Essa província é essa e essa É Definitivamente eu preciso disso Ou eu Essa, essa e essa também Daria O fato é que eu quero fazer borda com o Yeren Quero fazer borda com esse cara E é isso Course Meu tratado de paz Vai até 5 Não Where is it Até 61 Então demora um pouco A gente conseguir atacar eles Fora que eles tem um monte de aliados Agora Yeren Yidong Hai Obviamente meu líder Melhor líder Sumiu Yey Yey Não quero rolar líderes A gente vai lidar com esses caras Galera Não é uma Não é uma bela posição não Mas Tá ok Pode vir Fazer caminhos diferentes Para de sofrer atrito Aqui Vamos fazer caminhos diferentes Para de sofrer atrito Uma das coisas que eu vou tentar fazer aqui Galera Que eu quero testar Antigamente você tinha Manchu aqui Certo Você tinha Manchu aqui Hoje em dia não tem mais Tá vendo Manchu não faz parte dessa região Eu quero Eu quero ver Se sendo o Jurshen Nós vamos conseguir Levantar Banners Eu acho que não Nós não vamos conseguir Mas eu realmente quero Muito testar isso Vou fazer mais um rendimento Para ficar no meu Force Limit Enquanto é isso Vou fazer dois exércitos Aqui Isso tá ok Tenho 14 de prestígio Tá ok também Perfeito Eu provavelmente Vá declarar guerra Nesse cara Contra o balcão Com esse mesmo Não tem problema nenhum Nive vai vir Que é uma porcaria Mas isso aqui Eu acho que é uma guerra Bem tranquila Bem segura Deixa só Meu cara chegar aqui Adoraria pegar Cara Eu vou rolar um general Armitage muito baixo Quase que não vale a pena Praticamente não vale a pena 21 e 15 Tá tranquilo Vou começar a pagar Manutenção do exército Para a gente ir para cima desse cara Adoraria ter um advisor decente Aqui Missionário Missionário De verdade Não vale muito a pena Você não Você Vai virar Diana Por que? Por que? Por que você? Uma das coisas que eu adoraria fazer Era trocar isso aqui também Para Sem Sincratic Fate O escrito está me dando Um de Leonidas Of Tui Fate E mais um de Ord Unit Estou com bastante vontade Para Tengri Puro Só que Significa perder 50 de prestígio Deixa eu esperar lá Vou precisar desse prestígio Provavelmente Para derrubar esses caras Esperar mais uns dias aqui Deixa eu ver se eu consigo Aliados no mundo Aqui também Galera Raichi Se aliaria a mim Esse cara Também se aliaria a mim E Sarig Yogi Sarig Yogi Não me interessa Raichi Você já é Tributário de Ming? Você já é Tributário de Ming Talvez utilizar você Na guerra Que vai vir Contra esses caras Seja uma boa Talvez seja uma boa Talvez eu queira fazer isso Yeren Donghai Esse cara E esse cara São seus inimigos Só que Você se esqueceu De Korshin Korshin É aliado De Donghai E Yeren Exatamente Dos seus dois inimigos Jiangzou Está aqui embaixo Jiangzou Não se envolve Enquanto eu estiver Trabalhando com esses caras Aparentemente Não Você é aliado De Jiangzou Janzou tem um exército Bem grande Galera Bem forte Eu preciso de Tek 4 Preciso muito de Tek 4 Ele está bem longe Pera Eu não tenho feudalismo Abraçado Holy Jesus Você explica Por que que Tek Está tão longe Você explica Por que que Tek Está tão longe Galera Ok Let's go Tem balcão Com isso aqui Em cima desses caras Mesmo Perfeito Vamos ver Para cá Deixa eu Pegar Um regimento Vamos para cá Esses outros caras Vão vir para cá Tentar fazer um blitzkrieg Nesse cara Isso que está em floresta Mas a chance dele segurar É ínfima Só tem 3 cavalarias Mas isso está ok B2 skydman power Sempre é bom Isso aqui é floresta Eu vou esperar Esse exército chegar lá em cima Vou atacar ele com tudo que eu tenho Você chega no dia 17 Chega no dia 25 27 de maio 25 de maio Você espera então 25 Perfeito Forçar esse stack wipe aqui Stack wipe forçado com sucesso Vou tirar esses caras Para parar de sofrer atrito Aqui eu só preciso De 3 regimentos 1, 2, 3 Perfeito Você vem para cá Você tem siege Na verdade Você tem siege Na verdade Então Agora sim Vocês vão para cá Perfeito Esse cara aqui Provavelmente Ele não passa Por Yeren Yeren não deve estar Dando acesso militar Para esses caras De fato Não estão O que é uma porcaria Deixa eu reunir meus exércitos Aqui 60 pontos militares Ou 2 de mercantilha São pontos militares Thank you Thank you Eu já posso pegar Isso aqui Você vai me dar um monte De claims Certo É não tantos Quanto eu pensava E eu preciso da minha tech militar Pelo menos a tech militar Eu tenho que pegar Por mais que seja caro Eu preciso dela Relations National Tech Modifier Vou demitir esse cara E ver se o cara Do national unrest aparece O cara Tá me dando Tá me dando problemas Tem rebeldes ali Tentando aparecer aqui Isso não é bom Ok Vamos lá Vou fazer essa siege aqui Ok Esse cara não me dá acesso E ele Eu preciso de acesso Em você Não tem jeito Você poderia me dar acesso Por favor Thank you Thank you Thank you Vamos para lá Vamos pegar esse cara aqui Esse cara aqui Eu só quero tirar ele da guerra Vou passar por aqui Porque eu quero ver Onde o exército dele está indo Ok O exército dele está vindo para cá Que é montanhas Tem bastante exército até Eu estou com Eu estou com Vantagem tecnológica Certo? Eu vou apostar nisso Ok Deu certo Deu certo Você tem siege pipe? Não Não tem problema Vou fazer siege nesses lugares aqui Esse cara aqui Provavelmente eu vou vassalizar ele Esse cara aqui Eu vou forçar a vassalização Ok Rebeldes aqui em Oirat Oirat está quase sendo vencido por mim Ou seja Aqui já acabou Perfeito Eu gostaria De teleportar Aquele cara com siege pipe Para cá Por favor E você Os caras vão para cá Esse forte aqui vai demorar um pouquinho A cair Porque ele é costeiro O fato dele ser costeiro Aqui não Não ajuda Deixa eu fazer shift com solidez aqui Para não gastar todo o meu manpower Ok Alguém está atacando Você Você é o Dash Você está sendo atacado por um Haishi Provavelmente Jianzo Está na verdade O que? Você tem guerra contra o Haishi e Donghai Haishi tem guerra contra o Dead e Jianzo Isso aqui está interessante Vai sobrar Yeren Yeren Haishi já não te ajuda Korshin Ajudaria E Jianzo Ajudaria Korshin Meu tratado de Páscoa Você vai até 61 Ainda demora um pouco Yeren Todo mundo te ajudaria Esse cara aqui Tem Korshin Para ajudar Talvez seja uma boa Atacar esse cara Para pegar Korshin Talvez seja uma boa Deixa eu dar uma olhada Numa coisa Korshin Você é fonexável? Não Não é Esse cara aqui Provavelmente Eu vou transformar em vassalo Provavelmente ele está fazendo exército aqui também Eu tenho que tomar cuidado com isso Está vendo? Vamos ver se ele já não aceita Quero grana E... What? Você não vira meu vassalo? Sério? Quero que você se torne meu vassalo E grana Alguma coisa assim Esse é meio caro Mas eu acho que vale a pena Ter um vassalo perambulando por aí Sempre é bom Porque pode me ajudar Hum... King German Tradition Isso aqui é interessante Talvez eu pudesse até rolar um líder agora O primeiro can Primeiro can Uou Horrível Mentira galera Ele é bom Ele é bom Ele não é ruim não Tem muito manoeuvre E ele tem 4 de choque E 1 de siege É bem interessante Esse líder Fica de olho aqui No que acontece Com esses caras Haishi Deixa eu ver Tudo o que acontece Com você Você também Eu posso fazer Humiliate E for anexation Ah Não posso Que pena Deveria poder Deveria poder Mas não posso Isso aqui vai me dar 12 power projection apenas Talvez seja melhor Fazer isso Humiliate Ainda Forçar tributário Não posso combinar Com o humiliate Fala sério 20 power projection Só Se fosse Seria 39 de power projection É Eu preciso do power projection Infelizmente Aqui eu preciso Do power projection Eu vou deixar Esse cara vivo Eu vou fazer Isso E vou fazer Humiliate O rap Existir Isso aqui Isso aqui Não vai existir Então Vai ser Alguma coisa Assim Ele está Fazendo exército Aqui Bangais Caia Caia Maldita Cid costeira Tá Cid costeira Sempre é Um porre Você declarou Guerra Em U10 Tá se aproveitando Aqui da fraqueza Deles Mas Janzo Ah Janzo Você está em guerra Contra esse cara E Janzo Interesting Very interesting Quer dizer que agora Só coaching te ajudaria Muito interessante Você Já aceitaria Não Se eu tirar isso aqui Também não Ok Vou fingir Que eu vou tirar Esses exércitos Daqui Pra ver se ele vai Sair desse lado Sou longe Aqui a se entregar Olha sério Só quero que você Seja meu vassalo Qual o problema Não consigo Atravessar pra cá Tá vendo É um problema Deixa eu Posicionar Esses caras Eu tenho que deixar Pelo menos um pouco De exército aqui Porque Provavelmente Esse cara vai Me mentir Mais 15 Arm Tradition Uau Agora a coisa Tá começando a melhorar 132 E não vai melhorar? Sério? 133 Ok Se você alocar Algum dos produtos Você deve alocar Algum dos produtos Ok Esse cara vem Eu pego ele aqui Perfeito Acho que não dá Pra ele correr Se isso aqui For um stack wipe Ele provavelmente Aceita Não Não aceitou Já me arrependi De ter tirado Esse cara Dali Se isso aqui Tivesse sido Um stack wipe Esse cara Estaria Se entregando Agora Como não foi Ele tá Com coisa Eu gostaria Do cara Do national Um rest Por favor E eu preciso Terminar essa guerra Logo Pra declarar Guerra em você Somente Corshin Iria Te ajudar Innovativeness Ou 10 Prestígio Vamos com Prestígio Esse cara Que é muito ruim Eu vou Deserdar ele Provavelmente Vou torcer Pra ele morrer Em combate Ok Agora Tomara Que seja Stack wipe Agora foi Agora ele se entrega Pronto Ok Ah Vou pegar a grana Ainda Fala sério Ok Tchau Maravilhoso Você vem pra cá Eu quero Estar com o first gun Você vem pra cá E pra cá Os caras aqui Eu vou declarar Guerra nele Corshin Vai ajudar O que é maravilhoso Que é bom Na verdade Quer dizer É É bom Vai tirar Conseguir tirar grana Pegar coisas aqui De Corshin Vai ser interessante Isso aqui Eu vou declarar Uma guerra Não de conquest Não de conquest Comum Eu vou declarar Uma guerra tribal Aqui do mesmo jeito Corshin Tank Tech 3 Você Tech 3 Também Tem que aproveitar Minha vantagem Tecnológica Aqui galera Trazer esses caras Pra cá E esse cara aqui Eu vou deixar ele Com um Uma província Né Vou deixar eles vivos Simplesmente Pra eu pegar Esse Power Project Que vai fazer Enorme diferença Pra gente Nesse início Tá Então é uma das coisas Que nós vamos fazer Também Subir nosso Power Project O máximo possível Pra ganhar pontos Enfim Pra ter todos os bônus Que nós precisamos Para de vir um cara Do National Tech Do National Tech Do Fire Caramba Uma das coisas Que eu tenho que olhar Aqui É que esse cara Que provavelmente Ele não vai gostar Muito de mim Né Então uma das coisas Que eu vou fazer É entregar Um cara Aqui Sempre melhorando A relação com ele O bom É que eu ganhei Barcos O fato de ter ganhado Barcos É bem bom Vira-se de passagem Vou colocar Esse Power Network Aqui Com esse cara Eu quero fazer Royal Marriage 5, 3, 3 Ok Galera Eu vou encerrar Vou encerrar Porque é hora De declarar Uou 23 dias Fala sério Deixa eu esperar Isso aqui passar Meu Force Deve ter aumentado Aumentou em 2 pontos Ok É hora de declarar Guerra nesse cara É hora de declarar Guerra nesse cara Somente Porstin viril Que é maravilhoso Provavelmente Esses outros Os caras Eu tenho acesso militar Por isso que eu não consigo Declarar guerra Então eu tenho que tirar Meu acesso militar Ainda tem isso Ok Chamar esse cara Aqui de volta também No próximo episódio Nós vamos Esperar 15 de dezembro No próximo episódio Nós vamos Finalizar essa guerra Declarar guerra Contra Yeren Finalizar Korshin Tenho até que olhar Quantos exércitos Korshin tem E vai ser isso Meu nome é Waka Mais um prazer De vocês comigo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem aquele like Deixem nos comentários Pedindo mais episódios Aquele abração Até mais Tchau Tchau